Noites mal dormidas, grandes tormentas Dúvidas que fazem, lágrimas rolaram no chão Que a insegurança te põe em desespero Tua alma num apelo grita, socorre-me, ó Deus Eu sinto sobre Ele toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Estrega teu caminho e confia nele E descansa no teu Senhor E viva a maravilha de ter Um amigo em todo momento Pois meu coração merece a paz que ele tem Este teu problema Te torna incapaz O medo do futuro O medo de mal Te traz A fé que se abate Te joga pelo chão A única solução é gritar Deus, cuida de mim Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Entrega teu caminho e confia nele E descansa no teu Senhor E viva a maravilha de ter Um amigo em todo momento Pois seu coração merece a paz que ele tem E viva a maravilha de ter Um amigo em todo momento Pois seu coração merece a paz que ele tem E viva a maravilha de ter